Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com Receita de Mãe E hoje a nossa receitinha, gente, tá bem simples, porém deliciosa Vou tá ensinando a fazer uma salada de batata Que é de deixar vocês com água na boca, gente E agora que tá chegando o verão, é muito bom, né? Comer bastante salada, comer bastante fruta, tomar bastante água E essa salada é perfeita para você estar fazendo aí na casa de vocês Então, vamos começar a nossa receitinha Para começar a nossa receita, aqui na panela nós vamos colocar 4 batatas Elas são médias, tá vendo? E se elas for muito grandes, vocês podem estar colocando duas Vamos cobrir de água E agora nós vamos deixar ela cozinhar, pessoal Mas não pode ficar muito mole Porque elas têm que ficar firmes Então nós vamos cozinhar ao dente, tá bom? Bom, pessoal, nossa batata já está cozida Ó, ela tá bem molinha, porém ela tá firme Pra vocês saberem que cozinhou no meio Vocês pegam um palito assim de churrasco, tá vendo? Aí vocês colocam aqui, ó Ó, entrou bem facinho, tá vendo? Mostrando que no meio também está cozida, tá bom? Agora a gente vai escorrer essa água Descascar elas e deixar esfriar para dar continuidade à nossa receita Já decasquei as nossas batatas, tá vendo, pessoal? Agora nós vamos cortar ela Então nós vamos pegar aqui no meio Tá vendo? Elas estão cozidas e tá bem firminha Cortar elas todas em cubos Essa receita aqui eu já fiz, gente Fica muito boa É uma salada maravilhosa Vale super pena vocês fazerem aí na casa de vocês, viu? É prática, fácil Cortei todas as nossas batatas Agora nós vamos reservar E aqui numa travessa Nós vamos colocar Nossas batatas, né? Já cortadas Dois tomates cortados em cubos Uma cebola média Bem picadinha Salsinha picada A gosto Três colheres de sopa Três colheres de sopa de azeite Pimenta do reino Pimenta do reino a gosto Sal a gosto E um limão espremido 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 Tchau E eu vou ficando, né, gente Por aqui Comendo essa salada Deliciosa Ó Hum Gente, tá muito bom A batata tá bem cozidinha Essa salada aqui, gente Tá bem temperadinha Um sabor incrível E vale a pena, hein? Ó Tchau Tchau Tchau